Antes da gente falar com o Tenente Cândido, olha só que nota que eu vou falar aqui a respeito da questão de festas, viu gente, julinas e juninas, né, porque nós estamos em junho ainda. A Prefeitura de Três Lagoas, através do Departamento Municipal de Trânsito, tem orientado aí a população pra solicitar ao Departamento de Trânsito autorização pra quando vai fazer, gente, festas, tá, nesse mês de junho, festa junina, e em julho, festa julina. Tem que ter autorização do Departamento Municipal de Trânsito para interdição de ruas. Muitas pessoas fazem festas, vão lá, interditam as ruas, atrapalhando o trânsito, tem todo um critério pra se interditar as ruas. Vai fazer fogueira, festa junina aí na rua da sua casa? Tem que procurar o Departamento Municipal de Trânsito na rua Paranaíba, no centro de Três Lagoas, viu gente, não pode fazer festa junina de qualquer jeito. E já que nós estamos falando nessa questão de festas juninas, festas julinas, tem todo um perigo aí agora, nesta época do ano, por conta dos fogos, de artifícios, né, que muitas pessoas soltam. Esse é um dos assuntos que eu quero debater, inclusive, com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que já está aqui nos nossos estúdios, porque é muito comum, nesta época do ano, né, Tenente Cândido, o Corpo de Bombeiros emitir alerta nesse período de festas. Bom dia pra vocês, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia Ana Cristina, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos os ouvintes aqui do RCN Notícias, telespectadores, né, uma satisfação enorme a gente estar aqui novamente. Bom, Tenente, nesse período, qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros em relação a essas festas juninas e festas julinas? Bom, não é só nesse período, né, o Corpo de Bombeiros é cercado de um regramento, né, até pras instituições, os comércios que vendem fogos de artifício, né, eles também têm que se certificar junto à nossa SAT, né, eles têm que apresentar lá toda a questão dos preventivos de segurança, né, e eles ainda são mais exigidos, eles não podem se instalar em qualquer lugar, né, porque eles têm um risco maior que são os fogos de artifício que são a base de pólvora, né, então tem toda uma legislação voltada pra esse comércio pra eles poderem se instalar em um ambiente aí que eles queiram, entendeu? E eles estão regulares, eles procuram? A gente tem aqui lugares regularizados, a gente sabe, por exemplo, que tem aquele estabelecimento lá na área periférica da cidade que vê as crianças soltando bombinha, ele vai lá e compra pra revender, esse aí é que é o grande problema. Nem bombinha não pode também? Nada, tudo que for fogos de artifício tem que entrar nesse regramento. Não, só os rojões? Não, só os rojões, não só as baterias, aqueles um que fica bonito no céu, aquela coisa, não, falou que é fogos de artifício. Desde aquele estalozinho lá, fogos de artifício, eles têm que estar certificados junto ao Corpo de Bombeiros Militar. É comum vocês registrarem ocorrências nessas épocas do ano em relação a queimaduras? Sim, sim. Ana, vamos voltar no tempo aí, quando a gente era criança, né, o nosso, o nosso, chegava essa época, todo mundo ficava doido, né, pra, literalmente, porque era, era muito legal, né. E aí, sempre você começava ali no track, né, aí crescia um pouquinho, ano que vem já não queria mais o track, né, queria a bombona mais forte, né. Aí, cada ano que passava era mais forte, mais forte. E as crianças são assim, só que, é, literalmente, a gente sabe do risco que tem hoje, por quê? Uma criança, ele não tem a percepção do perigo, né, ele não tem a percepção do perigo, ele tá naquela euforia de soltar bombinha, euforia, 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 e a gente sabe que alguns, algumas bombas, alguns fogos de artifício podem causar queimaduras graves e levam até a morte. Então, por isso que é importante as pessoas se atentarem aos pais, principalmente, cuidado com os teus filhos, não deixe os teus filhos manusearem aí esses fogos de artifício, né, a não ser aquelas bombinhas ali e tal, mais rojão, tem que ter todo um cuidado, né, toda uma cautela, geralmente adulto faz isso, né. Então, é, tem na, na caixa do produto, ele vem especificado pra que público é aquele produto, né. Então, vamos pensar assim, nos rojões, nos rojões tá lá, é, que tem que ser maior de idade, que tem que ler, principalmente, as instruções de uso, né, pra poder fazer o uso do fogos de artifício. E o que a gente vê, não é isso, né, as pessoas vão lá, compram, compram, ficam na euforia, vai lá, solta na mão, sendo que tem o suporte, né, coloca um em cima do outro, que é proibido. Olha só, gente, tá aí o alerta do corpo de bombeiros e o perigo. Cândido, mas a gente fala agora de um outro assunto aí, bastante polêmico, né, esta época do ano, que são as queimadas, né. Muita gente acaba colocando fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, a gente tem visto aí o Pantanal, numa tristeza, uma dó, a gente vê o Pantanal, os animais morrendo, queimados. Como que está a situação em relação às queimadas aqui em Três Lagos e na região? Então, aqui na nossa região, a gente é privilegiado na questão dos incêndios florestais rurais, né, porque nossa cidade é cercada de eucalipto. E as empresas papeleiras, né, elas literalmente criaram um sistema de câmeras que eles conseguem monitorar grande parte, quando eu digo grande parte, é grande parte mesmo, quase 100%, de toda a floresta plantada. Então, essas câmeras, quando você tem um foco de calor, elas detectam foco de calor, eles já vão nos programinhas que a gente tem hoje, nos programas que a gente mede calor via satélite, tipo firmes, tipo outros programas que a gente tem até no celular, e aí eles já conseguem fazer o quê? O fechamento de duas câmeras, alguma coisa, confirma via satélite, manda foto pra gente, manda foto pra gente perguntando se a gente tá no local, se a gente tem equipe no local, porque o maior patrimônio dessas empresas são as florestas, né? São as florestas, sem eucalipto elas não funcionam, né? Então, a gente sabe que pra eles, proteger essas florestas é questão de lucro. É questão de lucro. Então, eles têm todo um aparato, todo um aparato, brigada de incêndio, caminhões posicionados em áreas críticas, e a gente sabe que mesmo assim, ainda ocorre. Exato. Mas isso ajuda muito, né, Cândido? Não, ajuda. O trabalho do Corpo de Overex, que se não fosse isso, vocês estariam... Não, ontem a gente recebeu aqui o Coronel Noleto, né, que é o comandante da Divisão de Fronteiras, né? Ele é o nosso comandante aqui da área do 5º GBM. Depois é um assunto que a gente pode tratar também. Posso trazer até o Coronel Rafael pra explicar isso aqui pra você, que é um assunto muito interessante. Três Lagoas volta a ser um grande quartel do Corpo de Bombeiros, né? A gente vai receber aí muita coisa boa, né? Então, a gente fala assim, que mesmo com esse aparato, a ação do homem é que é o problema. Sempre os incêndios florestais... É raro um incêndio florestal que começa com um raio. É raro um incêndio florestal que começa com uma bituca de cigarro. É raro. Sempre a gente vai ver a ação do homem. É diferente da região do Pantanal, que tem aqueles focos de incêndio, né? A região do Pantanal é um caso à parte. É um caso à parte. A região do Pantanal, isso aí é cíclico lá. É cíclico. A gente sabe disso. Há estudos que mostram que isso daí é cíclico. Aqui não. A gente não tem a mesma vegetação que lá. A gente tem parte de Mata Atlântica misturada com Cerrado. A gente não tem o Cerrado, Cerrado, Cerrado. E a gente tem aí o Rio Paraná. Até o Rio Paraná é Mata Atlântica. Então a gente sabe que muda muito a vegetação do nosso estado nos quatro cantos do estado. Então cada lugar tem sua particularidade. É que é diferente. E como que está esse ano? Diminuiu-se comparado aos anos anteriores, ano passado? Como que está? Ana, aquela chuva que deu há 30 dias atrás, ela diminuiu assim, ela deu uma acalmada. Porque vinha numa crescente, né? Dos incêndios urbanos, alguns incêndios na margem da rodovia. Porém, aquela chuva, ela deu uma amenizada. E agora que começou a secar de novo, agora que a umidade... Todos os dias eu ouço o Totó falando aí da umidade e a temperatura, né? A gente é ligado nisso aí. Não tem como não ser ligado. E o dia que a temperatura está alta e a umidade baixa, é o dia que a gente fala assim, está propício para ter um incêndio. Está propício. Não tem jeito. Tudo é um conglomerado de fatores que quando eles estão todos alinhados, é calor, baixa umidade, vegetação seca, vegetação seca, vento, é literalmente assim, é o casamento perfeito. É o casamento perfeito. Lembro, estava ouvindo vocês aqui antes de vir para cá, né? Fui levar meus filhos na escola, né? E aí eu vi a Thelma falando que ela viu um cidadão tacando fogo nos galhos, né? Então, fico alerta para a população. Faça um vídeo quando você estiver vendo o cara tacando fogo. Faça um vídeo. Pegue o número da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Identifique esse cara, o local onde ele estava tacando fogo, que aí ele vai receber uma visitinha e um boletim para ele pagar. Isso cabe multa? Lógico, é crime ambiental. Mesmo o lixinho ali da sua casa, você... Queimar a vegetação é a mesma coisa que incêndio florestal. Época seca. Não proíbe todo tipo de queima? O Imaçu e o Ibama não lançam o alerta lá? Está proibido todo tipo de queima. A única exceção que a gente consegue é treinamento. É a única. O resto, nada. Olha, Totó, agora só vai dar eu pro celular e aí filmando. Olha, antes que eu vejo... A arma está na mão, né? A hora que eu vejo o povo colocando fogo, só vai dar eu filmando. Mas é, ué, infelizmente, infelizmente a gente tem que identificar esses agentes. Pô, a gente está falando, a gente está falando, né, depois da pandemia, né, que na pandemia ficou tranquilo, estava tudo... Você viu, ó, a gente não saiu de casa na pandemia. Não teve tantos incêndios florestais. Em compensação, em 21, na hora que todo mundo começou a relaxar da pandemia, dizimou o Pantanal, dizimou a Cisalpina, dizimou a Cascaleira e a Ilha Cumprida. Pois é, isso que eu ia te falar, acho que eu não me recordo se foi em 2020, 21, teve um período, 21, né, que era incêndio que a gente noticiava aqui direto, tanto na cidade quanto nos terrenos baldios, na região, de um modo geral, Castilho, aqui onde tem cana, aqui em Três Lagoas, Cisalpina mesmo, essa região, era terrível, no eucalipto mesmo, né, tinha muito... A gente quase não tem noticiado muito essa situação, a gente... Então, o último grande que teve foi antes daquela chuva, que teve um incêndio aqui naquele... no viveiro da Céspede, aqui do nosso lado, né? Ele volta e meia também, coloca fogo, né? Então, aí ele entrou por... na beira do rio, subiu ali até no fundo do parque industrial ali, depois o vento virou, ele voltou e se dizimou sozinho. Então, quando a gente vê, assim, uma área que não tem muito risco, por exemplo, assim acontece no parque industrial, todo mundo já fica em alerta, né? Porque sabe que lá tem uma carga de incêndio gigantesca, a gente tem empresas, que empresas com várias pessoas, vários funcionários, né? Então, os riscos ali, eles mudam e qualquer problema de incêndio ali, por exemplo, a gente sabe que toda indústria dessa aí tem um tanque pra carregar a empilhadeira e é gás GLP. Um incêndio desse aquecendo o gás pode gerar problema, então a gente sabe que tem risco diferenciado nisso aí. Então, a gente precisa... Lógico, fica a dica também pro pessoal do parque industrial, das empresas, dos sítios, vamos fazer aceiro, pessoal. Vamos fazer aceiro. Por mais que a gente fale assim, é um gasto, não é gasto, é investimento. É uma prevenção, né? É investimento, é investimento. Exatamente, evita de ir pra pastagem, né? Pra invadir a propriedade das pessoas. Em relação ali a essa região da área da CESP ali na entrada, geralmente as pessoas que colocam fogo ali também? Quem que vai entrar ali pra... Como é que vai surgir fogo ali, Ana? Não tem fogo, né? Não, como é que vai surgir fogo ali, Ana? Aquela história do raio caindo. Não, o raio... O dia que deu raio aqui, tá bom. Mas não foi as pessoas que colocam. Não, ali a gente sabe que tem pescadores, vão de barco, vão a pé, vão de bicicleta, né? Entram por áreas proibidas, né? E aí, literalmente, precisa fazer uma fogueira por conta de pernilongo, né? Fazer uma fogueira pra fritar um peixinho ali na beira do rio, e aí é que começa. Não apaga. E nessas áreas, por exemplo, no caso da CESP, ela não tem responsabilidade sobre essa área de cuidar também? Porque tá ali meio que abandonada também, né? Ontem, a gente, conversando com o comandante de fronteiras, né, foi levantada essa questão da Ilha Cumprida, né? E ele falou assim, eu falei, ó, comandante, a CESP não tem mais escritório aqui em Três Lagoas, só em São Paulo. Ele falou, se bobear, vamos em São Paulo. Vamos em São Paulo e vamos ver o que a gente pode fazer pra isso aí não pegar fogo. Eles têm que cuidar também, né? Eles têm responsabilidade, né? Claro, exatamente. Eles têm responsabilidade. Bom, mas voltando a falar sobre essa questão agora do perímetro urbano da cidade, terrenos baldiosos, como que está a situação? Vocês têm recebido muitas inflamações de incêndio? Então, a gente aqui anda muito pela cidade, né, Ana? A gente vê aí vários terrenos queimados, né? E quando a gente fala de terrenos queimados, a gente sabe que é literalmente a ação do homem, né? Pra limpar, às vezes não é nem o proprietário, às vezes é o vizinho que tá dando muito mosquito em casa, que tá dando inseto, escorpião, barata, rato, ele vai lá e taca fogo no terreno, né? E aí, a questão toda. Errado é quem colocou fogo, mas mais errado é quem deixou o mato crescer, né? Porque se não tem combustível, não tem como tacar fogo. Então, ali, esses dias a gente tava fazendo, inclusive, uma entrevista com o Emerson William, né? E chegou um cidadão lá no quartel com o talonário da multa, né? E ele falou assim, ó, onde que eu vou pra ver isso aqui, ó? Eu recebi uma multa por conta de um terreno, eu pagava um cara pra limpar, o cara abandonou, não me ligava, não atendia, não ligava, não atendia, tacaram fogo no terreno e eu fui notificado, e eu tava falando justamente isso com o Emerson. Então, é assim, a Prefeitura tá fazendo a parte dela, a Secretaria do Meio Ambiente tá atuando, a gente tá combatendo, mas, Ana, se não tiver o apoio da população, não adianta, não adianta. A Margarete Lopes tá pedindo pra comentar com você sobre o terreno que ela vive denunciando aqui, próximo ao condomínio, indo pra Jupiá, ali no fundo da antiga cerâmica, né? Domingo tava um fogo às 17h40. Ali, Ana, ali, do lado do lixão ali, né? É, naquela região. Ali a gente tem um problema sério, né? Ali é um problema sério. Ali não adianta jogar água. Ali não adianta a gente, é... Vai jogar 20, 30, 40, 50 caminhões ali e não vai apagar. Aquilo ali, com o tempo, o que que aconteceu? Foi se aterrando, 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 e hoje o lixo tá por baixo da terra. Ali a gente não entra com o caminhão. Você tá falando do buracão do Jupiá, né? É, daquele do lado ali. É no fundo ali da cerâmica. Ele faz fundo ali. Ah, ele faz fundo. Ele faz fundo ali, é o mesmo. É o mesmo. Porque moradores da Vila Piloto constantemente reclamam aqui de fumaça ali do local. Então, ali... Mas ali, ali é um problema crônico. Ali é um problema crônico. Ali, quando tá pegando fogo, quando o sol tá muito forte, você vai lá, você vê fumaça saindo do solo. A gente não consegue entrar com o caminhão. O caminhão é pesado. O que que tem que ser feito pra resolver esse problema ali? Isso aí tem que fazer um estudo ambiental. Tem que pensar em alguma coisa, porque ali... Acabar com aquele buracão, então. Ah, com certeza. E tá praticamente dentro do perímetro urbano de Três Lagoas, ali é um problema. Gente, volto e meus moradores reclamando de fumaça. Uma situação complicadíssima esse buracão do Jupiá, hein? É, e querendo ou não, né? A cidade já tá muito perto ali, né? A gente tem ali condomínios ali. É. Eu lembro que no passado ali, aquilo ali era uma distância gigantesca da cidade, né? Hoje já não é, né? Hoje já tá bem no perímetro urbano. Tem que se repensar, levar pra um novo local. Tem que se repensar, com certeza. Exatamente. Bom, e em relação a essa questão, então, dos lixos, terrenos baldios, é crime. As pessoas podem denunciar, pode filmar com o celular, de uma pessoa... Tira foto, faz vídeo e leva isso na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que eles vão autuar. Qual que é a multa prevista pra esses casos? Ah, depende da área do terreno. Depende da área do terreno. Então tem que denunciar. Tá certo, Cândido. Eu quero agradecer pela tua participação, né? Por estar trazendo essas informações e se alerta, é importante nesta época do ano. Período de seca, gente. É um problema que aumenta os problemas respiratórios, né, Cândido? É um período aí bastante crítico. Umidade relativa do ar baixa, sem previsão de chuva para os próximos meses. A gente sabe que o trabalho do Corpo de Bombeiros aumenta muito nesta época do ano. E a gente sabe que vocês têm tantos outros serviços importantes pra fazer, não ficar só apagando fogo aí em terreno baldio, né? E o pior, né, é a gente saber, assim, que a gente tá trabalhando. Não, não reclamamos de trabalhar, né? Tá incomodando, a gente vai lá e apaga. Mas a gente saber, assim, que pessoas estão sofrendo, né? Porque nesse tempo seco não tem um que não esteja aí desse jeito, tossindo, garganta arranhando, né? E ainda com fumaça dentro de casa. É difícil, não tem jeito. Fuligem, sujeira, né? Fuligem. Imagina a dona de casa lavar a roupa e a fuligem tudo na roupa dela no varal. Ela vai ficar contente demais, né? Não, nem um pouco. Mas é isso aí. Obrigada, viu, Cândido? O espaço tá sempre aberto, viu? Valeu, até mais.